Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo começando aqui no nosso canal. E gente, eu estou apaixonada por mesa posta, então hoje eu trago mais um modelinho de suplá, super fácil de fazer. Um novelo assim como esse, dá pra fazer quase três suplás, tá? Então, rende bastante. Esse aqui é o barroco, 452 metros, a cor que eu tô fazendo é o 3526, que nesse rosinha bem fofo pra fazer mesa posta, café da manhã fica incrível. Deixa eu te mostrar aqui quanto que ele ficou de tamanho, ficou com 38 centímetros, que é assim, ó, um tamanho excelente pra você tanto fazer uma mesa de jantar, almoço, café da manhã, fica incrível, tá? Então, eu já vou adiantar que a gente vai precisar de barbante número seis, eu tô fazendo o número seis, uma agulha pra crochê 3,5, agulha pra arremate e uma tesoura. Vamos então pra nossa aula. Bom, pessoal, então vamos lá. Vou pegar aqui meu fio, vou fazer um anel mágico, se você não souber fazer o anel mágico, você pode fazer umas seis correntinhas. Então, vou subir aqui, ó, três correntinhas, que significa um pontinho alto, mais uma correntinha pra virar. Faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Então, aqui dentro desse anel, eu vou fazer doze pontos altos, contando aqui com as três correntinhas que subimos, intercalados por uma correntinha entre eles, tá bom? Então, vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto, meninas, fiz doze pontos altos, intercalados por uma correntinha, agora eu vou puxar aqui, ó, o meu fio, fechar aqui o anel. E vou fazer um ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha, ó, ok? Aqui eu fechei na quarta, tem que deixar uma correntinha aqui, que é o espaço. Ó, aqui eu vou fazer a três correntinhas, que significa um pontinho alto, e aqui nesse mesmo ponto faço mais um ponto alto. Eu já tô fazendo aqui um aumento, tá? Faço uma correntinha de separação, vou pro próximo ponto alto, e sobre ele trabalho dois pontinhos altos novamente. Uma correntinha de separação, vou pro próximo ponto alto, faço dois pontos altos. Nessa carreira, em cada ponto, eu faço dois pontos altos intercalados aqui por uma correntinha entre eles. Pronto, meninas, terminei minha carreira, agora eu vou subir novamente, ó, três correntinhas, e aqui no próximo ponto, eu faço um aumento de dois pontos altos. Vocês viram que na carreira anterior, nós tínhamos dois pontos altos, agora somos três pontos altos em cada grupinho aqui, tá vendo? A gente sempre aumenta um em todas as carreiras, ó, faço uma correntinha, próximo grupinho de dois pontos, no primeiro ponto faço um ponto alto, e no segundo faço dois pontos altos. Assim, eu vou seguir com essa repetição por toda a volta do meu trabalho. Pronto, terminei mais uma carreirinha, agora eu venho aqui no primeiro ponto, ó, faço três correntinhas, no próximo ponto, um ponto alto, e no próximo ponto, que é no terceiro ponto, faço dois pontos altos. Perceberam, gente, que eu tô fazendo em cada carreira, no último ponto, um aumento? Então, vai ser assim, tá? Por todas as carreiras, eu vou fazer assim na primeira, segunda, terceira, tô na quarta carreira, eu vou fazer dessa forma, sempre aumentando no último ponto, mais um ponto alto, ficando com dois no último ponto, até completar dez carreiras, tá bom? Então, vou fazer dez carreiras e sempre intercalando aqui com uma correntinha apenas. Então, se eu fiz quatro pontos agora, na próxima eu vou ter cinco pontos, que eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto, e no último eu faço um pontinho a mais. Então, vou fazer dez carreiras e volto com vocês. Pronto, meninas, fiz aqui as minhas dez carreirinhas. Agora, nessa carreira, eu vou subir aqui, ó, uma correntinha... Pra dar altura e faço um pontinho baixo no primeiro ponto. E vou trabalhar um ponto baixo sobre cada ponto aqui, tá vendo, ó? Bem simples, ó. Trabalho um ponto baixo sobre cada ponto. Aqui no espacinho de uma correntinha, tá? Nesses espaços, eu trabalho dois pontos baixos nesse intervalinho aqui. Só aqui que eu faço dois pontos baixos. No restante, eu trabalho um pontinho baixo sobre cada ponto. Então, vou fazer assim por toda a volta do meu trabalho e já volto com vocês. Pronto, meninas, terminei toda a volta aqui em pontos baixos. Agora, o que que eu faço? Ó, venho aqui no primeiro ponto. Ó, faço um pontinho baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto faço um pontinho baixo. Faço três correntinhas, pulo dois pontinhos de base, no terceiro ponto faço um ponto baixo. Três correntinhas, pulo dois pontos de base, no terceiro ponto faço um pontinho baixo. Eu vou fazer assim por toda a volta do meu trabalho. Pronto, meninas, fiz toda a volta. Agora, ó, eu caminho aqui dentro dessa primeira argola com um ponto baixíssimo e aqui mesmo eu faço um pontinho baixo, ó. Aí, eu dou uma laçada na minha agulha, venho aqui pra próxima argola e faço oito pontos altos. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete e oito. Fiz os oito pontos altos, agora eu venho na próxima argola, faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, pulo pra próxima argola, faço um ponto baixo. Passada na agulha, pulo pra próxima argola e faço oito pontos altos. Eu vou fazer assim, ó, oito pontos altos intercalados aqui por uma argolinha no meio, por toda a volta do meu trabalho e já volto com vocês. Pronto, terminei minha carreira. Agora, eu venho aqui, ó, nesse primeiro ponto alto dos oito pontos e faço um ponto baixíssimo. Então, subo três correntinhas, vou marcar aqui com o polegar, ó, na terceira correntinha e faço mais três correntinhas. Aí, eu volto aqui, ó, nessa terceira correntinha e faço um ponto baixo, fazendo um picô, tá? Vou pro próximo ponto, faço um ponto alto. Agora, eu faço um picô, ó, três correntinhas. Vem aqui no ponto, ó, faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto sobre cada ponto aqui, ó, dos oito pontos intercalados por um picô. Bem simples, tá vendo? Um ponto, um picô. Um ponto, um picô. Pronto, aí, eu fiz os oito pontos intercalados pelos picôs. Aí, eu venho aqui na próxima argolinha, faço um ponto baixo. E aí, eu começo de novo, fazer um ponto alto sobre cada ponto intercalados por picôs, tá? Vou fazer assim por toda a volta e já volto com vocês. Meninas, terminei toda a volta aqui do meu trabalho e olha só. Bom, eu quero recapitular uma coisa com vocês. Ó, um novelo deu três completos. Sobrou isso aqui só, gente, ó. Então, um novelo de barbante deram três suplás, tá? Um, dois, três. Sobrou só isso aqui. Diane, por quanto que eu posso vender cada suplá? Gente, de vinte a vinte e cinco reais cada um desse aqui. Eu paguei no novelo de fio vinte e seis reais e alguma coisinha, acho que vinte e seis e noventa. Pode ser que tenha lugar mais barato. Aqui perto da minha casa eu paguei esse valor, tá? E aí, dá pra você vender a vinte e cinco reais até cada um desse aqui, tá bom? Pra você fazer sua mesa aposta, pra você também decorar sua casa e pra você ganhar um dinheirinho. E eu espero muito, muito que vocês tenham gostado de mais essa aula. Eu vou trazer mais modelinhos de suplá, gente, porque eu tô apaixonada. Tô vendo que muita gente tá ganhando dinheiro fazendo mesa aposta, vendendo aí suplás. Então, é uma ideia pra você também aí vender. Inclusive, depois eu vou colocar aqui a minha etiqueta, bem aqui do lado, assim, ó, tá? Bem bacana também. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Se você não conhece meu Instagram, corre lá. Eu posto muita coisa bacana. É a minha vida aqui, é a minha rotina diária, da minha casa. Alguns crochêzinhos também. E fiquem com Deus. Um grande beijo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.